Tupi Vila Velha, tipo pra brilhar Eu, que te vencer E reviver O futebol Tupi Tupiado Está no gramado Do coração Olha a cerveja, o picolé e a pipoca O índio sai da toga, o objetivo é lutar E a curiosa sacudindo a galera De trecho e amarelo, vamos festejar Jogo começa a bola em diagonal Dentro da grande área é um pecado capital Cheio de canto, mexe no segundo pal É peroa na rede, é um carnaval É peroa na rede, é um carnaval É peroa na rede, é um carnaval